Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria, que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força, pra cima que não cessa. Há de vingar, amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade. Há de imperar, há de imperar. Amanhã, está toda a esperança. Por menor que pareça, existe é pra visejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que espero ver o dia arraiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados. Será plenos. Será plenos. Será plenos. Tomara